Aqui primeiro Ai filha da mãe Ai, ai E ai Receba ali nos peitos Pera ai X quadrado, X quadrado X quadrado, X quadrado Ah é 2X No final é 2X Ui Quase que eu vou de vez E ai galera, ta gostando dos shots? Então se inscreve no canal E ativa o sininho Para ficar por dentro das novidades Beleza? Falou! Tchau 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 Tchau